Oi, Dona Solange! Bora, galera! Live com o Massagista Tuca! É, tô esperando ele, galera, pra gente fazer essa live maravilhosa aí, viu? Bom, Dona Solange, pode apertar aí o convite pra gente começar. Oi, Dona Solange, tá me ouvindo? Agora aperte nessa camerazinha aí pra gente começar. Camerazinha aí pra gente começar a live, viu? Pode apertar. E aí já podemos entrar, tá bom? Vamos que vamos, galera! Estamos que estamos pra uma live aqui especial com o nosso grande massagista Tuca! É isso aí, galera! Pronto! Acho que agora vai esperar um pouquinho pra entrar aí. Pronto! Grande Amigo Tuca! Pronto! Pronto! Tá ótimo aí! Dá pra falar de boa, dá pra dar pra ver. Tá me ouvindo certinho? Tá, tá dando pra te ouvir aqui, meu amigo Américo. Tá tudo sob controle. Então vamos começar. Valeu, galera! Aqui é o grande massagista Tuca, que tem uma história que tem uma história imensa no Vitória. Então é um prazer, Tuca, estar aqui. Quando eu vejo o senhor, eu lembro de meu pai, que falava muito do senhor já há muito tempo atrás, falecido, falecido chamusca, mas hoje eu tô emocionado por estar com o senhor aqui, que eu lembro dele e é realmente uma gratidão ter o senhor aqui com a gente. Então, se apresente Tuca, fale quem é. Eu já sei quem é, né? Quem é o massagista Tuca, qual é a história dele no Vitória. E vamos que vamos, meu amigo! Galera, chegue, faça suas perguntas, pode chegar, ficar à vontade. Abração, Tuca! Vamos, meu amigo! Boa tarde, Américo! Boa tarde a essa torcida maravilhosa que é uma família rubro-negra. E estamos aqui, meu irmão, pronto pra gente bater esse papo como amigo, como irmão, como uma família rubro-negra. Verdade, verdade. E aí, Tuca, como você está? Como estão as coisas? Como está a sua vida? Tudo tranquilo na paz, né, irmão? O que é que você está achando dessa exceção aí do Vitória? Como é que está seu coração? Como é que estão as coisas aí com essa explosão, né? Do nosso time. Américo, o coração não deixa de estar aqui batendo em uma emoção de ser rubro-negro, né? E, ao mesmo tempo, a gente sente saudade de estar no ambiente, mas com o coração em paz, porque sabe que Deus está no controle de tudo. É verdade, é verdade. Então, você ficou quanto tempo naquele ambiente que hoje você sente tanta saudade? Foi quanto tempo que você trabalhou, Tuca? Como foi que você entrou? Vamos contar a história desde o início. Como foi que você conheceu o Vitória? Não como torcedor, mas sim como o rapaz que foi trabalhar no Vitória. Conte essa história aí para a gente. Bom, Américo, olha, eu entrei no Vitória em agosto de 87. E agosto agora eu faria 36 anos. Mas eu fui desligado no final de março, né? Mais ou menos assim no mês de março. Aonde eles se comunicaram, né? Que o clube estava passando uma situação difícil. E colocaria alguns funcionários para casa. E o primeiro que seria, no caso, que foi a minha pessoa. Por causa das condições financeiras do clube. E porque eu era aposentado. Eu já estava sendo aposentado desde... Eu era aposentado desde 2014. Quando eu me aposentei em 2014, eu tinha aproximadamente 26 anos de clube, caminhando para 27. Foi uma... de carteira assinada. Foi uma lei, em 2013, que colocaram o deficiente grave. Homem teria 25 anos de trabalho e seria aposentado. A carga de trabalho seria reduzida. E como eu tenho a minha deficiência visual, eu entrei nessa nova lei do NSF. E aí me aposentei em 2014. E na época, quem estava no clube esse tempo todo não abriram mão do meu trabalho. Mas, infelizmente, não acharam que eu era mais necessário ao clube. E, graças a Deus, eu estou com o coração em paz. Porque a gente tem que entender que Deus reina. Verdade. E que Deus reina na nossa vida. A gente vai se conduzindo. Então, Américo, quando eu entrei em 87 no Vitória, deixa eu portar isso lá. Aí, quando eu trabalhei no Vitória, quando eu fui trabalhar no Vitória em 87, eu fui levado para o doutor... Eu trabalhei com o doutor Josias Ribeiro, numa clínica, e ele me caminhou para o doutor Silvonei Salles. Porque, na época, o Vitória precisava de um massagista de vestiário. Não é um massagista que corre com a sacola, é um massagista de vestiário. Você pode explicar a diferença entre vestiário e o massagista que corre? O massagista que corre, geralmente, que corre no campo, são pouquíssimos que fazem a massoterapia. E o Vitória, na época, precisava de um massoterapeuta. E eu tinha feito um curso de massoterapia, em 86, onde eu estagiei no Hospital das Clínicas, e fui para o Instituto Baiano de Medicina Desportiva, com o doutor Josias Ribeiro. E no mês de agosto de 87, eu fui indicado, porque Silvonei precisava, o Vitória precisava, falou com o Josias, Josias fez, olha, eu tenho um aqui que é fera, assim a palavra dele, e me caminhou para o Vitória em agosto de 87. Aí fiquei esses anos todos no Esporte Clube Vitória, de agosto de 87, até março de... março agora de 2000, e que nós estamos em 2023. Só que quando eu fui comunicado que eu não estaria mais fazendo parte do elenco do clube, do Vitória, eu fiquei sabendo na segunda-feira, depois que tinha terminado de fazer todas as massagens, já no final do treino, a noitinha, e na terça-feira de manhã eu saí de casa, eu saí da casa, voltei para o Vitória. Só que quando eu fui comunicado, não tinha mais ninguém no setor pessoal, eu voltei para casa, não comecei, não comuniquei nada com ninguém, cheguei em casa, que eu moro bem próximo do Barradão, aqui num condomínio, e eu tinha hábito de sentar sempre no chão, eu gosto de sentar no chão, já não tenho, e sentei no chão para quebrar um pouco o suor e minha esposa estava. Eu falei para ela, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Você quer qual? Ela fez assim, eu quero primeiro a boa. Quando ela falou a boa, aí eu falei assim, o Vitória me demitiu, mandaram eu ir no setor pessoal. Era o quê? Aí ela fez assim, se essa é a boa, qual é a ruim? Eu disse, é a forma de como eles fizeram. A forma de como eles fizeram, eles não me respeitaram, mas é um direito que assiste a todos que estão lá no clube. Aí ela quer, eu disse, o meu medo é que isso vai estourar. Ô, Américo, eu mal acabei de fechar a boca, eu não estou mentindo, porque a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Meu celular não parou. A rede social estourou. Quando eu cheguei na terça-feira de manhã no clube, eu fui direto no setor pessoal, botaram para eu assinar, tudo bem, é um direito que assiste, desci, fui, fui agradecer, fui agradecer, entrei ao supervisor, Mário Silva, aos meninos, da inteligência, aos colegas de trabalho, e fui falar com a Maneca Tanajura, Manequinha. Quando eu entrei na sala, o nosso presidente, eu estou dizendo que é nosso, porque eu sou rubro negro, a prova quer ser rubro negro, porque se Deus permitir, eu vou escrever um livro, e esse livro é Do Xarel ao Sonho Frustrado e ao Desejo Realizado. Depois eu explico. Eu não estou em projeto, estou à busca de pessoas, porque tem coisas nesses livros que eu não posso relatar o nome, aí tem que ter uma orientação de um advogado, tem que ter uma orientação de pessoas que já escreveram o livro, que sabem, porque a gente não pode colocar nome de pessoas. das pessoas para não ter um dano lá na frente, mas a gente pode botar um nome e fica isso, entendeu? Então, o que acontece? Eu peguei, entrei na sala para agradecer a Maneca, e estava o diretor novo, que agora me foge o nome dele, daqui a pouco eu lembro, não é Caíque, não é Caíque, não é Caíque, não é Caíque, é o que está lá agora, é o diretor do profissional, o que está lá, como vê agora, como gestor do futebol, trabalha ali com Maneca. É Ícaro? Ícaro, isso, é o Ícaro. Aí, eu entrei, não tive a oportunidade de conhecer o Ícaro, quando eu entrei, bati na porta, eu falei, Maneca, você está sozinho, posso ter pós? Quando eu entrei, eu falei, pô, está aqui eu, Ícaro e o presidente, aí eu falei, Maneca, eu venho aqui te agradecer, é o presidente Tuca, palavra do nosso presidente, nosso presidente, porque eu sou rubro negro, e ele é presidente do Vitória, então eu torço que ele faça um bom sucesso, uma boa campanha, e foi uma das coisas que eu pedi a ele. Presidente, eu estou indo, e a palavra dele fez assim, Tuca, não é nada contra você, eu ia mandar, vou mandar 14 aposentados embora. Infelizmente, eu reclamei aqui, aí ele falou o nome da pessoa, porque não era para você ir primeiro, e não dessa forma. O presidente, já que foi, não tem problema, eu só quero que você ponha o meu time na primeira divisão. Ele fez, não, vou botar e vou sair, eu disse assim, presidente, não é botar e sair, é botar e trabalhar, porque colocar na primeira, às vezes, torna muito fácil, agora manter, que é complicado, então, vale. Eu me arrepiei quando o senhor falou umas palavras aí, e quando o senhor disse que ele quis dizer que não era para botar, botou, e o senhor disse, eu quero terminar esse tempo, né? Então, ver que você ama o Vitória, ver que o senhor tem trabalhos lá, o Vitória, mas, o senhor achou injusto a demissão, causou alguma tristeza no seu coração? Espera aí, tuca, João de Floripa me deu um abraço para você. Quem? João de Floripa. Ah, sei, um abraço para João, João, Deus te abençoe, minha amiga, é rubro negro também aí, não é esse? Pedro também, mandou um abraço em você, a galera está chegando, aí, vamos fazer as perguntas, tá bom? Sim, então, causou alguma tristeza, mágoa, e hoje passou, pelo jeito que o senhor tem um coração bom, então, naquele momento, causou alguma mágoa, causou alguma tristeza? Olha, Ica, o meu Américo, deixa eu explicar uma coisa aqui para ficar bem claro, para você falar mágoa, a vida, o homem, o meu coração ficou muito triste, e por ter ficado triste, eu me desliguei muito de futebol, no momento, fiquei muito triste, porque a tristeza, se o homem não tomar cuidado, gera mágoa, mágoa traz doença, mágoa traz amargura, amargura resseca os ossos, e quando você traz, aí você gera vingança, eu jamais gerei mágoa no meu coração, fiquei triste, pedi a Deus, que tirasse a tristeza do meu coração, porque Américo, deixa eu só colocar uma coisa aqui, pense aí, você é um brunego, você conhece a história do Vitória, você sabe quem era seu pai, conheceu bem seu pai, sabe que seu pai era roubro-negro, como você me disse que já me conhecia por causa do seu pai, já tinha um carinho pelo meu trabalho no Vitória, agora pense, a diretoria atual, ou qualquer outro diretor, o presidente do Vitória, junto com a diretoria do Bahia, faz assim, olha, acabamos o Bahia e Vitória, hoje existe o Bavi, aí o Grêmio e o Internacional faz assim, olha, não existe mais nem Grêmio Internacional, agora é Grêmio, é um time só, irmão, há uma paixão, há um amor, há uma fidelidade, há um carinho, então, tudo isso teve no meu coração no Vitória, então, quando eu falo do Xarel, eu nasci ali no Matatuba e criei em Cosme de Faria, eu ia para a Fonte Nova, tentar passar por debaixo do tuniquete quando não tinha dinheiro, ou esperar o Xarel para ver aquela camisa vermelha e preta correr no estádio, isso quando eu falo nisso de Xarel, quando eu falo o sonho frustrado, é porque eu perdi minha visão com 16 anos, eu joguei no Galícia, meu sonho era ser atleta, mas quando eu chego disso assim, quando eu falo não tem um, eu tenho o meu desejo realizado, meu desejo realizado é preparar o atleta para entrar em campo numa coisa que eu mais amo e num clube que eu sempre amei e que eu amo que é o Esporte Clube Vitória, então, isso aí, Américo, o que é que traz no coração da gente? Uma tristeza, então, eu fiquei triste, mas eu não trabalhei essa tristeza para formar um armadura, ficar amargo, porque armadura, meu irmão, gera, jora vingança, jamais eu vou querer vingança com Mota, com o Fernando Mota, com o presidente, com a diretoria, porque queira ou não, eles são a imagem, semelhança do Deus que eu sirvo, e o Vitória foi um clube que eu aprendi a amar por causa dos meus pais, então, eu não posso ter amargura, agora, eu falo com toda certeza, um dia eu vou voltar ao Vitória, mas eu vou voltar ao Vitória para ajudar como eu sempre ajudei, Américo, tem gente lá dentro que não conhece a história do Vitória, tem gente lá dentro que não conhece, graças ao nosso bom Deus, todo poderoso, o Vitória está fazendo uma excelente campanha, e espero que o Vitória seja campeão, porque eu também vou ser campeão, porque quando eu fui... Kleber mandou um abraço, Tuca, está com você também, Kleber mandou um abraço, disse que está com você. Então, meu amigo, quando eu saí da sala de mané, que falei para o presidente, presidente, eu quero que você bote o time na pré-divisão, os atletas queriam me ver, eu fui no vestiário me despedindo dos atletas, reunir os atletas lá. Tem uma filmagem recente, quando eu fui agora no Barradão, e eu sentei com eles, eu falei para eles, olha, vocês vieram para cá para ganhar o título, vocês vieram para botar a vitória na pré-divisão, eu estou saindo, mas vocês façam isso para mim. Eu pedi aos atletas que estão aí, podem perguntar a esses que... não os mais novos, mais Oswaldinho, o Léo Gamalho, o Gegê, essa turma, e eu falei para eles, essa mesma turma, quando eu pedi, alguns deles choraram e falaram assim, Tuca, eu pedi ao presidente para não mandar você embora, o presidente disse que a situação do clube era difícil, eu pedi para ele, presidente, não mande, a gente paga o salário de Tuca, um salário, meu irmão, que meu salário era um grande salário, porque eu não ando olhando quantas pessoas ganham, eu pego meu salário, agradeço a Deus e administro com muita sabedoria e muita graça, eu ganhava líquido no Vitória dois mil duzentos e quinze, e o plano de saúde, eu pagava mil e pouco, resumindo, se eu não pagasse plano de saúde, o moço salário de Vitória era três mil e pouco, mas eu pagava o plano de saúde, e eu estava ali com o meu plano de saúde, e eu trabalhei dezembro, novembro, dezembro, na pré-temporada, Américo, eu trabalhei doente, eu trabalhei com a hernia de disco, mas o clube precisava do meu trabalho, da minha massa-terapia, eu trabalhei com dor na hernia inguinal, do lado direito, eu trabalhei com dor, todo mundo sabia, eu trabalhei com dor, com amor, no mesmo tempo, meus olhos ficam muito inflamados, porque às vezes, quando eu fico muito tempo em ar-condicionado, às vezes, meus olhos estavam muito... E aí, nem no médico, eu estava ali só. Quando eu comecei a tentar fazer a minha cirurgia, eu perdi meu plano de saúde, e eu falei, gente, eu não posso sair do clube agora por causa do meu plano de saúde. Gente, aí não tiveram compaixão, não sei, eu não tiveram, eu falei para o setor pessoal, eu falei para as pessoas que estavam mais próximas de mim. Aí, meu coração saiu triste, mas você pergunta hoje a mim, você está triste? Não, porque a minha tristeza já veio com a alegria de Cristo na minha vida, para dizer assim, eu não me pergunte mais por que, Tuca. Pergunte a mim por que eu lhe tirei do clube. Então, há um propósito por quê. E eu sei que, no tempo certo, esse porquê, não, para quê? Eu vou saber para que Deus me tirou nesse momento do clube. Eu saí, mas saí com o coração rubro-negro, saí com a alma tranquila, saí com o Espírito de Deus sobre a minha vida. Não, não, se hoje as pessoas, você tem mágoa, Tuca? Não, tirei mágoa, fiquei triste, sonhava toda noite. É muito triste, não é, Tuca? É muito triste, eu não, você não foi esperado, né? Então, não é triste. É meio, meio, que ficou com o coração abalado. Ai, Tuca, eu tenho pouco tempo fazendo, um trabalho para o Vitória, eu já amo, já amava o Vitória, já amo o Maio, não vou amar o Maio, mas ele já nascia amando o Vitória, meu pai me botou, e eu amo esse clube de uma tal maneira, Tuca, que eu tive que vir para o interior para o trabalho, né? E infelizmente eu também estou com problema nas vistas e não é muito bom também, e o que aconteceu, eu tive que vir para o interior para ficar mais tranquilo, eu estava triste por não ir para o estádio, né? E hoje eu consegui uma caravana daqui da cidade e graças a Deus eu vou para o estádio e estou feliz, quer dizer, eu ia para o estádio frequente quando eu estava aí, quando eu vinha para o interior eu tive uma dificuldade. Imagine você que tem tanto tempo trabalhando com aquela união, com aquela galera, a gente boa, a Délmo, conheço gente lá maravilhosa, também tem pessoas que, na minha opinião, não mereciam estar lá, né? Não é negócio de presidente, não, pessoas que ficam lá, mas isso aí não... Mas, Tuca, eu quero fazer algumas perguntas para você, Tuca. Qual foi o jornal mais legal que te abusava, que brincava com você, que perguntava por Tuca, que passou na sua vida e quais foram os mais legais? Ô, Américo, deixa eu só trazer aqui um relato rapidamente. Na segunda-feira, à noitinha, o celular da minha esposa tocou. Uma das coisas mais gostosas que eu tenho entendido por quê, não por quê, para quê, foi porque depois que eu saí do clube no mês de março, eu só fiquei dois dias praticamente fora de 24 horas sem a minha esposa. Foi sexta-feira à noite, quando ela se localizou para o... Eu não fui com ela. Ela foi para o acampamento. Ela foi para o solange. Ela foi para o acampamento. Abraçando na solange, guerreira, viu? Parabéns. Está de parabéns, Tuca. Ela foi para o acampamento. Você escondeu certo. Ela é guerreira aí por você, viu? Isso. Isso é um presente de Deus, viu? A Bíblia fala também. A paz e carinho como ela te trata. Você tem um anjo do seu lado, viu? Parabéns. Ela trabalhou muito o meu coração. Quando ela me via me abater, meu irmão, ela olhava para mim e dizia assim, levanta, não se entristece, porque que reina na sua vida é Deus. Se Fábio Mota fez isso, porque Deus permitiu, porque ele não domina a vida nenhuma sua. Agora, se ele fez por perversidade, é com ele e Deus. Não deixe o seu coração ficar amargo. Rapaz, e eu vou lhe ser sincero, eu tinha, não, tenho carinho por Fábio Mota. E eu cheguei na Série C, eu me prontifiquei antes de ir no baiano do ano passado. Fábio Mota, eu falo, se precisar, estou aqui. Américo, é muito, muito assim. Agora, sabe, meu amigo, graças a Deus, eu entendi por quê, não por quê, para quê, porque depois que eu saí do clube, teve meu amigo, eu recebi, hoje, o zap dela, é um contato imenso, jogadores que passaram em 93, em 90 atrás, 91, 89, 88, rapaz, eles conseguiram me localizar por causa dessa saída e o zap dela está ali. Então, eu falo com esses caras sempre e eles mandam mensagem, o Tuquinha, você, Tuquinha, aí, se eu não tivesse saído, meu irmão, eu não estaria no grupo, você, eu não contaria aquele, aquele abençoado, o Fábio, né, Fábio, foi Fábio? Lá no Fábio, Fábio, rapaz, que menino maravilhoso, viu, ele veio, me abraçou, tirou uma foto, rapaz, você é meu ídolo, Tuquinha, tuca, vamos entrar no grupo, vou jogar você no grupo, eu digo, rapaz, pode, eu digo, eu não tenho o zap, pega aqui o zap da minha esposa, fique tranquilo, que eu estou jantando com ela. Américo, há um tempo, tudo debaixo da terra, rapaz, debaixo do céu, na terra de Deus determinado, irmão. Aí, o que acontece? Eu não perdi esse contato. Estão voltando, na segunda-feira, eu recebi uma ligação para lhe responder a sua pergunta, que eu não vou fugir. Aí, eu recebi uma ligação. Fique à vontade, fique à vontade. Teve uma pergunta aí? Não, estou perguntando aqui, Tuca, o que é que você achou das contratações? Você achou que contratou certo? Tem que responder o nosso público, né? Você fala do atleta, eu vou chegar lá. Aí, eu recebi a ligação, Solange pegou a ligação e falou assim, ela, quem é? Ele, falar com Tuca, quem é? Sabe quem era? Paulo Roberto de Souza Carneiro, conhece esse? PC? PC? me liga, toma meu celular. Aí, Solange faz assim, Tuca, disse que é Paulo Carneiro, ouve aí, se é a voz dele. Aí, eu atendi, eu conheço a voz dele, aí, e eu... Um dia, fui lá, ver o Paulo Carneiro, rapaz, a voz dele, parece que estrunda, era um mito, aquele cara, velho. A voz dele dentro do barradão estrunda, ali na linha, quando ele falava, era o mito, aquele cara, velho. E eu tenho uma coisa em mim, todos ex-presidentes, eu chamo de presidente, Manoel Matos, Falcão, Ademalemos, Portela, sabe, todos, Raimundo Viana, e Paulo, eu chamo de presidente, quando eu peguei o telefone, eu falei, fala aí, meu presidente, quando ele começou, eu digo, fala aí, meu presidente, ele, pensei em você, eu digo, o que é que você precisa de mim? estou aqui com a dor, e eu quero que você me ajeite aqui, doutor Ivan já mandou eu tomar um bocado de remédio, eu preciso da sua massagem, você é o melhor da Bahia. Eu fui, eu fiz tudo bem, presidente, que dia o senhor quer, ele fez, olha, o dia que você puder, eu disse amanhã, eu tenho uns, graças a Deus, sabe, eu tenho uns clientes, nos Alphaville, no Alphaville daqui, da Paralela, e no Alphaville, e no Alphaville, lá da Estrada do Coco, eu digo, não, eu estou indo para aí, eu vou passar em busca a vida, e fui fazer a massagem nele, e lá, a gente começou a bater papo, e aí, eu lembrei, presidente, o senhor lembra, que o senhor, fez o Vitória ser conhecido, fora do Brasil, aí eu comecei a falar, Kleber Mané, Fernando Lascagato, aí comecei a falar, Fábio Bilica, aí comecei a falar, aquelas máquinas, grandes jogadores, que eu me dei, me dava, me dou muito bem, com essa garotada aí, esses meninos foram campeão, na Alemanha, na Itália, na Holanda, nos Estados Unidos, jogando contra o Miller, batendo no Miller, batendo no Barcelona, ganhando para o Real Madrid, o Vitória era uma seleção de base, e esses meninos subiam para o profissional, e era, então, meu amigo, esses jogadores que passaram aí na base, formamos grandes amizades, como amigo, como filho, como companheiro, e muitos fazem assim, você perguntar, muitos vão dizer, Tuca não é só um bom massagista, Tuca é um orientador, Tuca é um pai, Tuca era o que botava a gente do lado, Tuca é o que orientava, mas esse era o pegado da pessoa, tem gente até, Américo, que não sabe uma coisa assim, então, jogadores de boas amizades, esses meninos, tudo aí, quando me encontro, é festa, Kleber Bubu, Kleber Xavier Bubu, que a gente chama de Bubu, Kleber Mané, esses meninos foram diferenciados, sabe, foram craques, e foram meninos que até hoje são rubro-negros, eles amam o clube, sabe, então, é, a gente separa assim, e que vieram de fora, né, vieram de fora, como Wander, sabe, são meus amigos, mando cantar até hoje, me tem como um pai, eu chamei de Lagoa, ele me liga sempre, meu pai, fala na Lagoa, meu filho, são pessoas que têm amizade, Anderson Martins, parou, tá lá, é um filho, me liga direto, me tem como um pai, foi pro Vasco, a homenagem via dos pais, eu estava lá, eu estava lá, a camisa escrito lá, Luiz Martins, o pai dele, mas nos jornais, estava lá, Anderson tem dois pais, Luiz Martins e a imprensa falando, e eu fiz várias, eles fizeram várias matérias, eu dei várias entrevistas, pro Rio de Janeiro, em 2011, como pai de Anderson Martins, ele dizia assim, esse é o pai, que cuidou quando era menino lá no Vitória, esse foi que me ensinou, esse quando batia a minha crise, eu ia pra casa dele, sentava pra tomar café com ele, almoçar com ele, era esse que quando eu tinha, meu desespero, ele estava junto de mim, foi esse que me orientou, foi esse que me conduziu na minha vida, então, formei muitos amigos, e aí você sai de um local, onde você formou grandes amigos, aí eu entendi, para quê? Para que ele soubesse me localizar, porque hoje a rede social, eu vou através da minha esposa, e logo, logo, não é porque eu não enxergo, é porque eu sou, eu sou meio, meio desligado, mas uma hora dessa, eu vou me aprimorar tudo, vou abrir meu Instagram, vou fazer minhas coisas, tudo direitinho, e vou entrar nessa rede social, também, meu irmão, mas, agora foi bom que encontramos essa turma, então, foi para que, foi para que eu pudesse encontrar pessoas boas, se eu estivesse no clube lá, Américo, eu não estava conhecendo você agora, Américo, Américo? Américo, 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 é um prazer, todo mundo, sério mesmo, te ver, lembrar do meu pai, é saber que eu também torci para um time maravilhoso também, né, que tem pessoas que conseguem, imagine, imagine como você, quantos, rapaz, eu fui para o estádio, que hoje eu estou curado, eu estou curado, eu não, 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 o último que eu fui lá do, quanto tão bense, meu amigo, que eu moro aqui perto, no condomínio, eu fui andando, eu moro aqui perto de Nova Cidade, eu fui andando, Américo, o que as pessoas tiraram foto de mim, o que me abraçaram, e o que muitos disseram assim, você vai votar para o clube um dia, porque você é patrimônio, você, eu disse não, eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu quero uma foto com você domingo, você vai domingo, Américo, olha só, é isso que eu falo, para quê? Américo, eu entendi em 93, o reino de Deus, eu vou fazer tudo para ir nesse domingo, porque no outro domingo, eu estou numa, eu até falei que sou holandista, eu tenho um compromisso de manhã, não sei que hora que vai terminar, e no outro domingo, que eu estar mais programado para ir, no outro domingo, eu vou estar no Nova Ville, que lá vai ter um culto, que vai ser a abertura de uma nova congregação, de um pessoal que também jogou no esporte, que eu faço massagem lá, e que estou indo fazer, eu estou indo junto com ele, conduzir esse trabalho lá, pela misericórdia do Senhor, mas esse domingo, se Deus não mandar o contrário, eu for para o estádio, eu vou manter um contato com você, estou vendo tudo direitinho, sabe? E isso é gratificante, é gratificante saber que eu fui caminhando daqui para lá, o que tiraram foto comigo, o que me abraçavam, o que pessoas vinham até a mim, fizeram filmagem, rapaz, foi uma coisa, eu tive com um torcedor, o senhor, aquele que brinca com o avião, o senhor, o senhor chega lá, as lágrimas dele escorrer, quando ele me encontrou, me abraçou, imagina quando eu dou um abraço no senhor, rapaz, então, isso é, agora, tem pessoas, que está dentro do clube, Américo, que, não conhece o clube, mas, eu vou dizer uma coisa a você, sabe o que é que me alegra? É que Deus, está acima deles todos, e Deus vê um Américo, vê um Tupo, vê um Fábio, vê essa torcida sofrida, vê essa torcida que ama o clube, e faz assim, eu vou projetar vocês para onde nunca deveria ter saído, da primeira divisão, eu tive o prazer, em 2013, 2012, subir, como vice-campeão da Série B, ali no Paraná, quanto o Paraná Clube, com a maior quantidade de time, com a maior quantidade de jogadores, machucado, em 1993, até hoje, em 93, a gente ser vice-campeão, depois de 93, jogar a primeira divisão, esses anos todos, só cair em 2004, são praticamente 12 anos, e uma vez, o Vanderlei, o treinador, Luxemburgo, ele falou assim, ele dando a estatística, ele era o papatítulo no Brasil, qual é, qual é a estratégia, qual é que você faz, ele diz assim, começa a somar os pontos com tanto time, no Vitória, eu não conto o ponto no Barradão, eu boto uma interrogação, e bota assim, se vier um ponto, é gordura, imagine, sabe o que era? Aquele Barradão, era um dos maiores atacantes, aí Deus olha para essa torcida, olha para essa nação rubro-negra, com muito amor, com muito carinho, não olha para as injustiças, ou justiça dos homens, não cabe a mim, a julgar, e dizer assim, eu vou colocar as minhas mãos, e vou fazer o Barradão, de novo, como um grande artilheiro, vou botar esse clube na primeira, como eu falei para o nosso presidente, Fábio Mota, presidente, não é botar e sair, é manter, é o senhor trabalhar para manter esse time, na primeira, porque, meu amigo, eu quero... eu quero ver o Vitória disputando um título da Libertadores, eu quero ver o Vitória indo para Tóquio, eu quero ver o Vitória indo para o mundo árabe, o Vitória é muito grande, para a gente ficar pensando só que você é campeão baiano, olha Américo, tem gente ali dentro do Vitória, meu salário era esse, mas vou dizer uma coisa a você, eu não vou citar aqui os nomes de atletas, mas você sabe que 98, talvez até o sítio, o Vitória botou milhões de dólares na conta dele, por causa de Deus usar minhas mãos nesse jogador, para ele jogar e eu trabalhar, você sabe que 2010, mesmo o Vitória caindo para a segunda divisão, eu trabalhei as minhas mãos, a minha mente, o meu coração, e o Vitória botar mais de 10 milhões no cofre, botar na época 2 milhões de dólares no cofre, sabe por que eu fiz isso, Américo? Amor ao clube. Na época de 98, o presidente era Paulo Roberto de Souza Carneiro, o jogador foi a esquerdinha que foi para o Porto, ninguém acreditava que ele jogava, em 2010, o presidente era Alex Portela, eles me chamaram na sala para eu resolver um processo desse atleta, e eu consegui resolver, falei, presidente, desci e resolvi, agora está em suas mãos, já está aqui, entreguei o pacote pronto, quando chegou no final do ano, esse jogador foi vendido, um para o Corinthians, outro para o Vasco, e depois eles foram jogar no mundo árabe, meu amigo, eu fiz isso com amor ao clube, um funcionário, simples, massagista, cego, cego na vista, mas com o coração, que enxerga o amor de Deus, a honestidade, a seriedade, a simplicidade, e o amor ao clube, colocar sem interesse nenhum, nunca briguei, exigia aumento de salário, sempre trabalhando com amor, quantas vezes o Vitória atrasou, cinco, seis meses, Américo, eu gava graças a Deus, porque modesta parte, Deus, Deus, quando eu perdi minha visão, eu fiquei muito revoltado, com 16 anos, que eu queria ser jogador de bola, mas rapidamente, eu me adaptei, com alguns meses, depois, Américo, em 86, eu perdi com 16, com 21 anos, entrei no Vitória, em cinco para seis anos, eu me readaptei, eu fiz um curso de massaterapia, meu irmão, eu fui entender, por que Deus permitiu, que eu ficasse cego, sabe por quê? Eu fui estudar, fui fazer curso de massaterapia, aí eu fui fazer... Pelo tempo, Fica? Hoje as coisas são mais fáceis, isso, naquela época, a tecnologia hoje ajudou muito, meu amigo, aí eu entendi, Deus me deu um dom da massagem, nesse dom da massagem, eu fui aprender a massaterapia, fui aprender os movimentos, sabe, da massagem, das técnicas, das massagens, e de repente, meu irmão, aí, por quê? Por que não? Para quê? Eu entendi por quê? Para que eu fiquei cego? Foi porque eu teria um tato, é por isso que, graças à cegueira, quando eu tive 16, quando eu tinha 16 anos de idade, eu aprimorei o meu tato, e hoje, graça a esse tempo atrás, Deus me fez um massagista diferenciado, entendeu? A mesma coisa, hoje eu falo, Deus, não é por quê, é para quê, o senhor me tirou desse clube agora, e eu estava, e era meu pedido, se você pegar Oswaldinho, pegar Léo Gamalho, pegar Gegê, quando o Vitória estava perdendo, e eles muqueados, e muita gente pedindo para eles virem embora, eu cansei, eu estava toda a concentração reunindo com ele, falando do amor de Deus, até hoje eles fazem isso, e eu disse para ele, olha, vocês são campeão, vocês são atletas, vocês são profissionais, vocês têm nome a zelar, você não jogou no Palmeiras à toa, você não saiu no Grêmio à toa, você não é um artilheiro da Copa do Nordeste, da segunda divisão, Léo, você é GG, aí comecei a falar nome por nome, atleta por atleta, e diz assim, bote no coração de vocês, vocês vieram para ser campeão da Série B, e botar o time na primeira divisão, eu estava confiante, e infelizmente, Deus permitiu que eu não estivesse participando lá, e quando eu estive lá, eles me abraçaram e disseram assim, o título é seu, você merece a primeira divisão, venha, porque eu vou botar você para entrar em campo, dando a volta, correndo, e se for o atleta, não foi diretoria, foram os atletas que estão lá, eu peguei e falei, rapaz, eu estou dando a palavra, eles falando, eu estou dando a palavra, rapaz, vocês vão subir, e pode ficar tranquilo, se eu não estiver com vocês lá dentro, venha, no último jogo, venha, Américo, meu amigo, Fábio Mota, é nosso presidente, que Deus abençoe a mente dele, que ele tenha inteligência, de colocar as pessoas corretas do lado dele, que ele saiba ouvir as pessoas certas, e que ele tire também as pessoas que estão lá, que ele conseguiu tirar uma, as pessoas que estão lá para fazer o mal também, Américo, só quem apanhou na rede social foi ele, mas eu tenho certeza, que teve pessoas, que envolveu a cabeça dele, porque ele tem uma cabeça bonita, não é uma cabeça pensante, não é um caso que você está falando? Sim, teve gente, com certeza, não foi Fábio Mota, algumas pessoas lá dentro, estão lá dentro, então essas pessoas, que Fábio Mota, abre o coração dele, abre a mente, cuidado, porque quando a minha saída, quem mais apanhou foi Fábio Mota, alguns lá tomaram as pancadazinhas de leve, outros participantes de lá, mas quem apanhou foi ele, mas Fábio Mota é meu presidente, eu não vou desejar o mal dele, se eu desejar o mal dele, eu vou estar desejando o mal do Vitória, porque para ele não ter sucesso é no Vitória, então eu não vou desejar o mal dele, agora a vida sécular dele, a outra vida particular dele, eu não conheço, eu sei que ele era secretário, eu não conheço, mas como ser humano, eu também vou desejar que ele seja feliz, em todos os aspectos, na família, de tudo, porque se eu, meu amigo, desejar o mal para ele, vem para mim, eu estou falando do fundo do meu coração, estou falando hoje com o meu coração, no início, eu fiquei muito triste, dá para sentir que você, dá para sentir que você, ficou um pouquinho, magoado, magoou, triste, quase fico magoado, aí quando eu digo a você, agradeço muito a Deus, por ter dado a minha esposa, que trabalhou muito, em cima da minha tristeza, para que essa tristeza, não gerasse uma mágoa, porque mágoa, gera vingança, e a vinda... E também cansada com a pessoa, não é deixa a vinda desgraça, meu amigo, então, hoje você fala, você está triste, não estou triste, não tenho mais tristeza, hoje eu tranquilo, meu coração muito mais, não está triste, e não chegou, já era mágoa, mas se eu continuasse a tristeza, eu ia ficar amargo, eu não fiquei amargo, eu fiquei triste, me abati muito, mas eu tive, abaixo de Deus, uma mulher, cara, eu tive uma família, rapaz, aí é um anjo, com todo o respeito, é um anjo que você teve, o carinho que ela lhe trata muito, é como você disse, viu? Está de parabéns, está de parabéns. Então, Tuca, vamos agora falar da sua história, qual foi o jogo, Tuca, que você lembra, assim, que foi mais emocionante na sua vida, assim, do Vitória, qual foi aquele que você lembra, Américo, aquele dia ali, eu estava nervoso, conte aí, qual foi o jogo bom, um jogo assim, legal que você lembra? Tem duas histórias, um, um jogo que não tem como sair da nossa mente, Vitória 5, Vasco 4, 5 a 4, Esse jogo é o mais negro mesmo também. Agora, teve outro jogo, recente, ante campeão baiano, que esse jogo, eu quase morro. O Bahia precisava dar 3 a 0 no Vitória, o Bahia botou 2 a 0, a torcida do Bahia gritava no barradão, eu acredito, eu acredito, acabou o primeiro tempo, 2 a 0, que a torcida do Bahia, desde que o União entrou no estádio, eu acredito, eu acredito, o Bahia botou 2 a 0, começou o segundo tempo, eu não quis mais ouvir rádio, saí do vestiário, fiquei entre o vestiário, onde faz um lanche, que é ali, fechei a porta, abafei tudo, e fiquei quieto, para não ver o grito da torcida, abafei e liguei o rádio. mas, Deus aguça muito a nossa audição, eu ouvi o grito, mas só que estava abafado, para mim, foi o gol do Bahia, aí eu falei, fila da mãe, 3 a 0, quando eu falei, fila da mãe, 3 a 0, abaixei a cabeça, e falei, Deus, não, aí eu liguei o rádio, liguei o rádio, bem assim, devagarzinho, aí quando eu liguei o rádio, você sabe qual foi a vieta, que eu vi? Vitória, aí ele rasou, o gol foi do Vitória, minha pressão, pum, Eu estava junto da porta Cambaleando Abri a porta do vestiário Estava o doutor José Olímpio Diogo, fisioterapeuta Quando eles olharam pra trás Me viu já como Minha situação Aí José Olímpio correu Me pegou assim, botou Aferiu minha pressão Estava lá no pico Sabe onde eu vou parar? Dentro da ambulância Tomei ingestido Tomei remédio de bar de língua Toda hora ferindo minha pressão O fisioterapeuta Diogo Do meu lado Na porta da ambulância Dizendo Ele, calma Tuca, calma, calma Calma, torcida parou A bola está no nosso pé Calma, calma E o lado de trás Ele não E ele, calma, calma, calma Calma Tuca, calma, calma Não fique tranquilo E eu lá É assim E a médica Esqueça a bola Esqueça E aí Aferiu a pressão E botava remédio E eu lá Minha pressão De repente Diogo falou Acalma Tuca Pênalti Ramon vai cobrar Aí Ramon Puf Dois a dois Aí o Bahia tinha que fazer Fazer mais três Não tinha mais jeito Campeão Dois a dois Aí Os atletas Foram para o vestiário Me procurar Quando vieram assim Gritaram Tuca está na ambulância Saiu aquela turma Tudo correndo Para me pegar na ambulância Pegaram Bem assim na ambulância Aí a doutora Dizia Não Ele não pode sair agora Os meninos lá Aí eu disse Vá comemorar Vão comemorar Vão Vão para o campo Vão Desse do meu lado Os meninos do meu lado Aí eu digo Vai, 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 vai Vão, vão, vão Vão fazer a festa Fique tranquilo Vou melhorar Meu amigo A gente foi para o Boi Preto Comemorar o título O Vitória fazia sempre isso Sabe o que aconteceu? Fui para lá Nenhum me deram um pedaço de carne Começaram a me dar a folha Eu cheguei para a Solange Eu vou embora Porque está cheio de carne Eu vou-me embora Eu vou-me embora Não, não Peraí que eu vou ali Aí anda Peraí que eu vou buscar um negócio Para você Peraí que, peraí Aí foi lá Trouxe o peixe Peixe cru Come aí Aí quando eu peço Eu não sou urso Para comer peixe cru Não vou não De jeito e qualidade Nenhum Eu vou embora Os caras Mas tu calma Rapaz Eu não aguento mais Esse cheiro de carne Para lá e para cá Irmão Foi esse jogo também Que foi um jogo Que eu quase Empacou Aí Américo Olha o que Para onde eu fiquei triste Alguns meses atrás Era Era a minha paixão Era o meu ambiente Era o meu habitat Era a alegria De preparar o atleta Era a alegria De Como eu fui agora Recente Paulo Carneiro Eu senti dor Cheio de remédio Quando eu acabei a massagem Ele levantou da maca Balançou o bar Você nem conseguia mexer Falou assim Você é diferenciado Você é bom Demais Sabe Aí eu O presidente Simenio Américo É isso Foi esses dois jogos Teve outros E outros jogos Mas esses dois Não tem como Sair da minha mente Vitória 5 Vasco 4 Vitória 2 Os maia 2 Na circunstância De que eu quase morro Rapaz Tuca É tão maravilhoso Começar com você Com você contar Essas histórias Gente Não li Se eu não estiver Falando com vocês Tem que dar atenção A Tuca Aquilo Mas Tuca Rapaz Que histórias maravilhosas Linda mesmo Eu fico aqui Eu me arrepiei Já duas vezes Veio lágrima Uma vez Aqui Mas Estou amando Quer dizer Gente Você vê como Tuca Tem um coração Puro Rapaz É um cara Puro Mas Ele conseguiu Superar isso Aí E é isso Aí Tuca É Você vai fazer Uma história Pretende fazer Uma história De sua vida Ou a história De você No Vitória Pretende fazer Algo Porque você tem História E bagagem Para isso Você pretende Fazer Uma história Da sua vida Com o Vitória Como é Me explique aí Uma história Sua Dentro do Vitória Porque se eu não me engano Eu quero que você conte os recordes Porque eu não sei se Você foi o primeiro Deficiente visual A trabalhar com Massagista Também tem isso Isso é história Um filme de futebol E no qual Infelizmente Eles não souberam Preservar Onde você vê Hoje um monte De De campanha De De manter o deficiente E infelizmente Eles nem isso Souberam Usar o marketing Do velho Tuca Na rede social E no Brasil E no mundo Inclusive Tem aquela Aquela parte Lá em cima Onde fica As pessoas que tem Deficiência física Não é visual Não é E no muro da fama Eu espero Que mantenha A minha figurinha lá Eu estou de junto do leão Eu canso de dizer assim Rapaz Me desenharam Do lado do leão Aí eu ainda brinco O leão do Vitória E o leão da tribo de Judá Que representa O nosso Jesus Eu espero Que não tire Quando eu for Fazer a reforma Eu vou pedir Ao presidente Fábio Mota Que é nosso presidente Porque eu sou o Vitória O meu presidente Fábio Mota Eu estou Isso eu vou fazer Um pedido Quando for Reformar Aquele muro Não apague A minha caricatura Não E quando Me fazer de volta Me faz de junto Daquele leão Porque aquele leão Simboliza O meu leão Da tribo de Judá É o que cuida Deste Que eu estou fazendo Porque Quando ele estiver ali Ele é nosso presidente E quando ele sair Eu vou continuar Chamando O presidente Fábio Mota Como eu chamo Paulo Carneiro De presidente Alex Portela De presidente Ademar Lemos Raimundo Viana Manuel Matos Falcão Todos eles Ricardo Davi Todos ex-presidente Que passou Eu no clube Entendeu? Qual deles você é amigo hoje? Amigo, amigo Amigo A gente fala Aquele que está ali Do seu lado Qual deles você é amigo hoje? Da diretoria? Dos diretores Ou dos presidentes Dos presidentes Dos presidentes Olha Américo Eu não posso ficar Em cima do muro E nem posso mentir Meu amigo Todos esses Ex-presidentes Quando me encontram Me tratam Com o maior carinho Me tratam Com grande respeito Seu Manuel Matos Me trata com respeito Raimundo Vianda Com respeito Todos ex-presidente Me trata Com muito respeito Eu não posso dizer Que eu tenho um vínculo De ir na casa De um e de outro Porque eu não fui Infelizmente assim Eu só fui na casa Do presidente Paulo Carneiro Do ex-presidente Paulo Carneiro Ontem Porque eu fui pra lá Não como massagista Do Vitória Eu fui pra lá Exercer a minha função Como massagista Sabe Como qualquer outra pessoa Me chamar Tuca você Eu quero o seu serviço Então eu vou Fazer o meu trabalhozinho Como massoterapeuta Pra ganhar o meu trocado Botar meu combustível Num carro Comprar minha Coca-Cola Minha batatinha frita Sabe E poder Pagar Ajeitar As unhas Da minha linda esposa Do cabelo Da minha esposa Então eu preciso Trabalhar Porque Aposentado No Brasil Aposentado No Brasil É complicado Então Como O Vitória Não Meu serviço Não servia mais Aí eu não me sinto Velho 58 anos Com todo Gás Com toda A habilidade Que Deus me deu E o dom E a graça Eu vou Pegando meus clientes E vou fazendo Minhas massagens E vou ganhando Meus trocadinhos Agora mesmo Se eu estivesse trabalhando Eu não estaria aqui Nesse exato momento Com você Porque eu estaria no clube Eu estou em casa Como eu disse Você estava só esperando A ligação Eu devo estar partindo Se Deus não mandar o contrário Lá pra Alphaville Da Estrada do Coco Pegar lá Pra fazer minhas massagens Faço minhas massagenzinhas Faço meus pacotezinhos Pego meus trocadinhos E puf Cai aquele piquezinho Devagarzinho E aí E vai Vai para ali Você é uma graça Você é maravilhoso O Américo É assim Minha vida Então Eu quero saber Quando eu vou te dar Um abraço Uma foto Olha só Quero te dar Um abraço E uma foto Conhecer essa pessoa Só um pouquinho Que eu conheci o senhor Conversando Né? Porque meu pai Já falava do senhor Já me emocionei Já é O senhor Passa uma paz Grande Enorme A quem está do seu lado Então por isso que Às vezes Deus lhe dá Pessoas maravilhosas Também Para estar do seu lado Então é muito emocionante Estou amando o papo E pode Falar mais aí Estou aqui Até o cara ligar Para você fazer Sua massagem Américo Deixa eu fazer um pedido Aqui a você Diga Somos amigos Somos irmãos Não 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 me chame de senhor Não Chame Tuca Meu amigo Venha cá Tuquinha Como muita gente me chama Não sei se você viu Muita gente falar Alguém Dê um abraço Nituquinha É? Tem outros que me chamam De Tucão Tutucão Me chame de Tuca Nós somos amigos Nós somos irmãos Nós somos dessa família Não vamos diferenciar Da minha pessoa Para você não O respeito está Não no senhor O respeito está No carinho No afeto Na sinceridade Na fidelidade De ser um amigo De ser um irmão De ser um companheiro E de ser honesto E isso eu tenho certeza Que você é honesto Com você Meu amigo Obrigado E quando você é honesto Com você Você passa a ser honesto Com todo mundo E por isso que não precisa Se diferenciar Assim o senhor Amém Amém Tuquinha Vem a casa Agora você me deu Asaria Eu vou chamar de Tuquinha Tuquinha Você conheceu Marcelo Periques Como foi O seu conhecimento Com meus primos E Fábio Que eu ia mandando Ele mandar o recado Mas não deu tempo Foi rápido A gente do nada Fez na live Não foi? É E como foi O caminho lá De Periques Música Marcelo Vocês se deram bem Como foi lá Quando eles estiveram lá O senhor estava lá Estava Estava Ambos Olha Inclusive O Marcelo Ele não me chama de Tuca E nem eu chamo ele de Marcelo A gente chama de Resenha Eu chamo ele de Resenha Resenha Porque eu falava assim Rapaz Porque o Periques Eu conheci primeiro Assim O Pequinho E Pequinho Sempre foi uma pessoa centrada Tranquilo E Marcelo É um cara De Resenha Aí ele dizia Rapaz Você não é irmão de Marcelo Não parece irmão de Pequinho Não Aí ele por que Tuca Eu dizia Rapaz Pequinho Um cara Faz a Resenha Mas você 24 horas de Resenha Você é uma Resenha Mas você é uma figura De Resenha Pronto Todos os dois Pessoas Espetacular Pequinho como treinador Quando ele foi pra lá Em 92 Pra base Onde mudou a cara Do Vitória Depois ele foi campeão Baiano Em 95 Como treinador O preparador filho dele Foi Aldegar Aldegar Santos Aldegar E o auxiliar Mário Augusto Que lá na frente Tornou seu preparador Titular E foi trabalhar Com o Cerezo E ganhou vários Títulos no Japão E Foi o Cerezo Que fez uma história Maravilhosa Com a Cereitinha Foi Em 99 Em 99 O goleiro Fábio Fábio O maluco Fábio Costa O lateral direito Rodrigo Que ele fez Em 93 O miolo O miolo da zaga Em 99 Era Eloy E tinha Moisés Tinha Marconi Mas o titular Era Marconi Ou era Moisés E Eloy O lateral esquerdo Foi um dos melhores Em lateral esquerdo Que o Vitória Teve Vários laterais Esquerdo Leandrinho Lembra? Eu lembro Na lateral esquerda Em 99 O meio de campo Em 99 Era Lascagato Fernando Lascagato Tinha Baiano Que ele Jogou no Santos Que ele é daqui Da mesma terra De Kleber Mané De lá De Capim Grosso E o outro Era Arthur Arthur Rei Arthur Né? Era Arthur? Era Arthur E tinha No ataque Tinha Era Claudinho Claudinho Tinha Claudinho Claudinho Que era O Charopinho Que era Veio da base Tinha O atacante Tuta Tuta Esse E agora Não está aí Na minha memória O outro jogador Do meio de campo De 99 Era Otacílio Era Otacílio Baiano E Otacílio Baiano E Fernando Aquele time Era o quarto Homem Do meio de campo Era o homem De ligação Aí depois Otacílio Saiu Entrou Tacho Que era da base Tacho Vitória Era uma Uma fábrica De talento E os meninos Entravam E resolviam Os meninos Entravam Botavam a bola Onde queria Os meninos Entravam E faziam Chover Porque eles tinham Amor ao clube E tem até hoje Se você pegar Um desses meninos Aí Você vê o amor Dele pelo clube Assim Sabe Esse foi o time De 99 E era Tuniu Cerezo O treinador Preparador físico E já tinha Tu já tinha estrutura Para trabalho Naquele tempo Em 99 Não No tempo Que você entrou Não Em 87 Américo Não tinha Essa estrutura toda Tanto quando eu entrei Em agosto de 87 Vitória não tinha nem sido Vitor campeão baiano Se ele me importa a memória Vice campeão baiano Foi a Catuense Campeão Bahia O Vitória nem participou Aí o Vitória disputou Tinha aquele módulo Verde, bordo, amarelo E módulo azul Vitória ficou na segunda divisão 87 Tá E 88 E você viu Daquele tipo O que foi que melhorou Hoje o time está no Até que o time Quando Na evolução Para mim Foi de pau carneiro Ele melhorou Bastante Não foi As estruturas Do clube Ou Antes já Já tinha uma estrutura melhor Olha só Américo Olha Quando Em 87 Na época Quando eu entrei Estava ali O menino Eduardo Moraes E o finado Presidente Carlos Palma O médico Doutor Palma Carlos Palma Só que Quem ficava na frente Era Eduardo Moraes E o Vitória Em uma situação Numa crise Muito Foi aí que Ademar Entrou no Vitória Em 87 Assim já Na reta final E começou Organizar o Vitória Foi quando Vitória Comprou a sede De praia Ademar Como presidente Ademar Lemos Ficou aquela sede De praia Ademar Lemos Ademar começou A organizar Em 88 Foi quando O presidente Paulo Carneiro Na época Como torcedor Que ele é rubro-negro A gente não pode dizer Que ele não é Ele Ele Começou a participar Da reunião E nisso Começou a ajudar Ademar Foi daí Que Ademar Colocou ele Em 91 Foi daí Que Ademar Começou a organizar O clube Comprou a sede De praia Aí em 89 A gente foi campeão Baiano Presidente Ademar Lemos A gente foi campeão 0x0 Quanto o Bahia Na Fonte Nova Não existia Jogos no Barradão Em 90 Ademar Campeão A gente Bicampeão Em cima do Fluminense Na Fonte Nova Aquele jogo Que voltou a energia O Fluminense não voltou E o Vitória Foi campeão Em 90 Em 91 Em 90 Fizeram o Paulo Carneiro Deputado estadual Para botar ele Diretamente no clube Como presidente Em 91 Paulo assumiu A presidência Do Vitória Só que Houve aquela Agonia Com O Ney Ferreira Eduardo Moraes Tira Bota Toma O clube Foi aquela agonia Quem E de repente Paulo tiraram Paulo ficou Depois volta Paulo na justiça Para aquela agonia Voltou Paulo Já que ele voltou Naquela época Foi um Tumultuado O Vitória Caiu Para a série Para a segunda divisão Em 91 Em 92 Depois o Vitória O Vitória disputou E o Vitória Subiu Como Ela subiu Em 92 Quando o Vitória Subiu em 92 Aí foi a Aí Dá de César O que é de César Dá de Deus O que é de Deus Américo Em 92 Janeiro de 92 Na virada De dezembro Dezembro de 92 De 91 Para início de 92 O presidente Paulo Leva Newton Mota Do Bahia Para o Vitória Newton Mota Tinha um Celeiro De jogadores De craques Que foram Para o Vitória Fernando Kleber O goleiro Fábio Costa Mané Sabe Foi uma turma Desses jogadores Por Vitória Aí o Vitória Se estruturou Tanto que Em 92 Quando o Vitória Ser campeão Baiano O meio de campo Que jogava Com o Arthur Era Renato Nascimento Que veio Da base Do Bahia E Juliano Que jogava Com a cabeça Em pé Que ele É de Espírito Santo Juliano Em 92 Aí foi mudando Vitória O Vitória Foi estruturando A base Foi estruturando Porque meu irmão Você não constrói Uma casa Pelo telhado Você constrói A casa Pela base E o Vitória Foi grande Pela base E aí fez Uma senhora A base Hoje O Palmeiras Está lá Por quê? Está lá Um menino Que aprendeu Com o Fábio Aprendeu Com o Newton Motta Estruturou Toda a base E se você For olhar A maioria Dos funcionários Do Palmeiras Da base Aprendeu Sabe aonde? Esporte Clube Vitória Hoje o coordenador Que é a menina Que os palmeirenses Não abrem mão Se chama João Paulo Ele levou Jumê Iberê Está lá Está lá A maioria Dos meninos Da base Os profissionais Vieram da escola Do Leão Meu amigo O Vitória Não foi só Um celeiro De atletas De revelar atletas O Vitória Foi um celeiro De profissionais Aí eu lhe pergunto Esses meninos Que jogaram o Vitória Que tem amor Ao Vitória Um Kleber Um Fernando Um Xavier Sabe? Anselmo Esses meninos Esses meninos Que passaram No Vitória Na base Que trabalharam Com esses pessoal Que fizeram Que fizeram Eles como atletas Será que esses Meninos Que hoje São homens Pais de família Não sabem trabalhar Outros atletas? Cadê a história? Cadê o amor? Cadê o sangue? No dia que o Vitória Entender isso Que a base Ele tem que olhar assim E dizer assim Rapaz, eu tenho raiz aqui A minha raiz É esses meninos Que passaram aqui Esses meninos aqui Rapaz Eu não sou contra Quem vai na faculdade Mas tem muita gente Que foi na aula de faculdade Tem que ir mesmo Tem que aprender Mas Xavier Foi um baita jogador E é Fez a educação Física O Flávio Hoje está como auxiliar Lá de Marcelo Chamusca Também foi na faculdade E muitos atletas Hoje Meu amigo Que passou no Vitória Foram grandes jogadores Grandes atletas Grandes profissionais Fizeram educação física E com S Eles vieram do quadrado Do risco Isso não estou tirando mérito De que não foi Do risco Do campo Mas se para Para um pouco A raiz O Vitória Tornou-se grande E começou a ficar grande Quando o Vitória Entendeu que ela era Uma família A gente atrasava O salário Três, quatro meses O meu amigo Américo A gente juntava Eu saia para dar Uma massagenzinha Eu sempre dei massagem Quando eu chegava No Vitória Estava lá No outro dia A gente juntava O trocadinho de um Que não tinha Botava um pouco maior A gente comprava Carne de sertão Comprava carabresa Comprava ovos Fritava dentro do barradão Não tinha suco Às vezes Sabe o que a gente fazia Esperava Estou falando Nós funcionários Que os atletas Não almoçavam lá Depois que o Vitória Passou dar almoço Há muitos anos Lá na frente Quando o Vitória Se estruturou Sabe A gente começava A arrancar manga De vez Quando não tinha manga madura Preparava o suco Dona A saudosa Dona Zefa Preparava o suco Junto com o João Nisse Que já está aposentada Dona Nisse Aí preparava aquele suco De manga de vez E a gente comia Aquela farofa A gente ficava alegre A gente descia Para dar massagem Outro descia Pegava a Kombi Para ir buscar os jogadores Sena Outros pegavam A maquinazinha Para cortar a grama Outros pegavam Começavam a lavar o vestiário Com amor Com alegria Estava ali Servindo Sabe o que? Nós olhávamos o Vitória Como uma família A gente olhava o Vitória Como uma família E as pessoas Estão perdendo Estão deixando perder Essa essência No Vitória Torcedores O Vitória É uma família Quando eu disse Vocês São a minha família Família rubro negra Nós estamos Alegres Porque nós temos que ir Independente Que eu seja O presidente Que esteja lá O Vitória Está acima de qualquer um Fábio Motta É mais um Não é um Um é o Vitória Ele é mais um Que vai passar Como eu Fui o mais um Massagista Mais um é o Vitória Sabe Américo? Minha mãe era A rubro negra Minha mãe já se foi Minha mãe foi mais um A rubro negra Meu pai era um Empiranguense Mas amava o Vitória Um Empiranguense Com a camisa vermelha e preta Foi mais um Empiranguense Mais um Foi mais um Foi mais um Um é o Vitória Que tem Desde 1899 Vitória é uma família E nós estamos Perdendo a essência Nós estamos tirando De dentro do Vitória A família Nós estamos colocando Pessoas que não Não tem Não tem interesse Familiar Não tem interesse De amor ao clube Interesses Pessoais Mas não sou eu Que vou ser a palmatória Do mundo Vou continuar amando E vou ter certeza Que Deus um dia Vai colocar no coração E eu espero Que seja O mais rápido possível Hoje Eu desejo Que chegue No nosso presidente Fábio Motto Ele chegue Não Que é minha família Aqui é uma família Eu tenho que conhecer Eu tenho que conhecer a história Eu tenho que saber Quem é que está aqui dentro Eu tenho que saber Quem é aquele que abre o portão E que fecha Eu tenho que saber Quem é aquela tia Que passa a vassoura ali Eu tenho que saber A história desse massagista cego Eu tenho que saber Eu quero saber a história Daquele outro ali Que fica limpando aquela escada Eu quero saber a história Eu quero saber a história Daquele que Que entra lá Lava as banheiras Sabe Eu quero Assim Aquela que lava Eu quero saber Aquele que limpa a chuteira Eu quero saber a história Quando foi que entrou no Vitória Como é o coração dele Ele passou esse tempo todo Ganha esse salário tão ridículo E trabalha com tanto amor Com tanta alegria Sabe o que é isso? É amor É fidelidade É carinho É por isso que eu fiquei triste Mas hoje eu estou alegre Alegre Porque eu estou vendo O meu time lá E o que eu pedi Ao nosso presidente Fábio Manta Bote o meu time Eu disse Bote o meu time Ele virou pra mim Eu botei Mas eu Essa é a minha meta Botar o de final Não é só botar É ficar e manter O problema não é ter É manter É isso que o Vitória Precisa Entendi Entendi É isso mesmo Entendeu? Você está acompanhando Meu amigo Estamos aqui Se quiser formar Alguma pergunta Quiser alguma história Engraçada Quiser qualquer Se confuso Estamos aqui Meu amigo Porque Sabe É História Vamos aqui Vamos marcar outra Já tem quantas horas de live? Eu não Eu não sei não Espera aí Deixa eu A gente começou Três horas Quatro horas agora Quatro e dezoito Ontem Bora marcar outra Que aí é melhor A gente vai fazendo Por partes Foi maravilhoso Estar com o senhor Muito bom Amém Obrigado por me dar essa atenção Sério mesmo Tuca Tuquinha Sério mesmo Valeu Que Deus te proteja Valeu galera Todos que entraram Conversaram Não pude ver muita mensagem Que tuca conversa Galera Mas Ele mandou um abraço forte Para todo Para Pedro Para Cleberson Para João Mandou Tuca Daí foram Que entraram Para falar com você Tuca Então manda um abraço Para todo mundo Obrigado a todos E também se despeça Tuca E agradeça também Obrigadão Tuca Valeu mesmo Pelo carinho Vamos fazer mais Vamos fazer mais Américo Eu desejo Tudo de bom Para você Para sua casa Que Deus amplie Cada vez mais Esse seu coração Que Deus Consiga Colocar Tudo aquilo que você deseja Na sua vida Essa torcida maravilhosa Vamos Comemorar A nossa subida Com O desejo De ser campeão Vamos trabalhar Para isso E Não esquecer E não esquecendo Que o Vitória Está acima Da minha Necessidade Do meu interesse E do interesse De cada um de nós O Vitória É muito grande E que Deus abençoe Essa torcida Maravilhosa E que Deus Encha de graça E que domingo A gente consiga Dar essa pancada No Juventude E Comemorar Nossa subida E depois O nosso título Aqui no Barradão E se eu estiver lá No domingo Eu mantenho um contato Vejo Você Américo E lhe dou um abraço Um beijo no coração E que Deus abençoe Essa Obrigado Valeu galera Obrigado Tuca Valeu Foi muito bom Valeu galera Valeu Tuca Abraço Abraço